e é isso aí galera estamos aqui no piranhas alagoas esse lugar bonito grande cânion e fazendo essa visita por aqui esse lugar bonito vamos mostrar aqui um pouco aqui estou aqui na escadaria deixa eu mostrar outra depois na volta eu mostra que eu dou subir um pouco em relação ao de tudo que eu dou né diz ele que eu estou a 20 metros só que estou mais alto dizendo que ele está forte ali nós vamos filmar aqui aqui gente é um ponto onde tem outra escada o pessoal desce olha ali é um ônibus de turismo o pessoal para ali e desce essa escada aí é a estrada que o pessoal vem piranhas essa aí é o pessoal desce aí é um ponto turístico o pessoal tira foto e desce essa escada ali à direita é as casas do pessoal também tem vários hotéis tem um campo ali que vocês estão vendo no meio da tela lá pra frente é o rio são francisco estamos indo aí adiante mostrando aí o grande cânion do rio são francisco estamos aqui uma escadaria bonita olha olha ali os barcos olha ali tudo isso aquilo ali é é o pessoal que faz aí a turismo lá na frente é o grande cânion do pessoal tem um barco que vai pra lá beleza gente vale a pena vocês conhecerem piranhas alagoas esse local bonito é voltar para aqui para trás eu tenho certeza que vai ficar as imagens um pouco ruim porque é de contra o sol vou localizar aqui onde é que eu estou eu estou nesse nesse morro aí gente olha esse morro à direita aí quase no meio da tela deixa eu voltar por aqui vou voltar pelo rio a imagem não fica tão boa porque está de contra o sol mas eu vou baixar aqui um pouco a câmera e mostrar aqui um pouco de piranhas alagoas para vocês eu estou nessa escada aí vocês estão vendo aí na sua frente beleza galera aqui tem muito turismo eu estava a gente estava aqui tranquilo aqui estava quase sem ninguém agora encheu parece que o pessoal espera para o sol baixar mais e agora está ventando muito mas o drone não está reclamando do vento não que não apareceu nada aqui reclamando olha aí aqui é o restante de piranha olha a igreja ali gente agora que eu estou vendo a igreja como é que a gente faz para passar nessa igreja ali ó tá pra ali ó viu a igreja não é uma bem grandona não é aquela pequenininha não é uma grandona branca tu tá vendo aí eita gente eu estou passando beirando o morro aqui o pessoal tem que ter cuidado quando voar com drone eles marcam a altitude mas altitude de onde você decolou você pensa que está baixo pensa que está alto e está baixo viu gente tem que ter cuidado valeu galera que é piranha das alagoas né visão bonita daqui desse lugar vamos virar aqui para trás que a imagem é melhor para cá valeu valeu olha só que bonito valeu é isso aí vou chamar para vocês aí ó piranhas alagoas vou chamar devagarzinho aqui para vocês verem né beleza vamos chamar o drone ele está bem aqui pertinho que eu estou ouvindo o barulho dele valeu galera show e aí e aí e aí e aí e aí e aí